Olá, sejam muito bem-vindos ao E2. A nossa convidada de hoje viveu na Moita durante a sua infância e foi aqui que começou a fazer rádio, ainda adolescente. Foi no Rádio Clube da Moita que iniciou. Profissionalmente estreou-se na Super FM. Aos 20 anos recebeu o convite para trabalhar na Rádio Energia, onde esteve 5 anos. Agora o que nós sabemos é que ela acorda milhares de portugueses todas as manhãs e chegou o dia e hoje é o dia da Wanda Miranda. Olá, Wanda, seja muito bem-vinda ao Panorâmica. Obrigada pelo convite. Esta pequena biografia que nós conseguimos apurar estava na Wikipédia. É da Wikipédia que vou afuscar tudo, mas... Mas está certa, sim. Está certa e sei o que importa. Mas o gosto pela rádio é mesmo como diz aqui, veio desde cedo? Sabes que eu não me lembro muito. Eu costumo dizer que tenho uma história meio atípica, porque às vezes eu ouvir os meus colegas a falar, eles têm aquelas histórias de, ah, porque eu já simulava programas de rádio. Eu também me lembro de fazer isso no liceu. Mas não era de toda uma coisa que eu quisesse ser, não era assim um sonho de sempre. Aliás, como todas as miúdas, na adolescência passei pela fase de querer ser veterinária. Isto e mais aquilo, sim. E não pensava muito na rádio. Mas ainda no liceu, lembro-me que escolhi a determinada altura a área de jornalismo, barra turismo, e foi o primeiro ano em que nos liceus foi implementada essa opção. Então, estava tudo muito no início, tanto para nós alunos como até para os professores que lecionavam essa nova disciplina. E eu, na altura, escolhi, não tanto pelo jornalismo, mas pelo turismo, porque eu estava na fase de querer ser guia turística, que no fundo também é comunicar um bocadinho, não é? Porque um guia turístico também tem que comunicar e também tem que falar com as pessoas. Mas não foi de todo, inicialmente, pelo jornalismo, foi mais pela parte do turismo. Só que também, quando eu comecei, na altura tinha 17 anos, apanhei com aquela fase do boom das rádios locais e aconteceu um amigo meu, que já estava nessa altura na Rádio Clube da Moita, desafiar-me para ir lá fazer uns testes. Mas foi pela voz? Não, olha, pela voz não foi certamente, porque eu tinha 17 anos e como deves imaginar, ainda falava assim. Portanto, nem sei como é que me contrataram naquela altura. Mas acabei por ir lá, muito por curiosidade, e fazer uns testes e eu tinha uma característica que, enfim, também é importante nesta profissão. Eu lia muito bem, tinha uma boa dicção e acho que foi mais por aí do que propriamente na altura pela voz, não é? Enfim, lá está com 17 anos e ninguém tem assim a voz formada, não é? E comecei por apresentar noticiários, portanto, comecei na informação, de facto, e a verdade é que sim, acabei por ganhar o bichinho do jornalismo e por gostar-me muito daquela área e depois até na escola, porque eu continuei a fazer o liceu, não é? Acabei até por me dedicar muito mais àquela disciplina que inicialmente não era uma escolha muito óbvia para mim, não é? Mas precisamente porque depois complementava com a rádio e comecei a achar um universo assim, giro e apetecível e que me apetecia fazer, sim. Foi o convite, então, que... Sim, foi mais por aí, são aqueles acasos que depois acabas por pensar, olha, mas se calhar até é isto, nunca tinha pensado que podia ser isto, mas se calhar até é. Tinhas alguns nomes que te inspiravam na rádio para... Não muito, porque lá está, porque não tinha como... não tinha a ideia de seguir essa carreira, não é? Pois obviamente que fui conhecendo ao longo dos anos, nomeadamente quando entrei para a Rádio Energia, alguns nomes, eles eram um pouco mais velhos que eu, mas já fazia assim alguma diferença, eu fiquei lá muito novinha, tinha 19 ou 20 anos e já comecei a trabalhar com uma alta já de 26, 27, que já tinham algum nome na rádio, não é? Ou seja, que para mim nessa altura eram os meus... não gosto de usar a palavra ídolos, mas sim referências lá. Referências, sim. Porque era uma rádio jovem, era a Rádio da Moda na altura e nós, obviamente, quem estava no meio, para além dos ouvintes, também já respeitava aquelas pessoas, estou-me a lembrar do Augusto Siabra, do Miguel Quintão, enfim, gente que eu na altura já admirava e depois com quem acabei por ir trabalhar. Mas foi já um bocadinho posterior, percebes, quando comecei mesmo na primeira rádio onde estive, lá está, no Rádio Clube da Moita, nessa altura ainda não tinha muito referências da rádio, tinha aquelas pessoas que todos ouvimos falar, ou porque os nossos pais ouviam e havia nomes um ou outro que conhecia, mas não tinha assim ninguém, ah, queres ser como não sei quem, ou vou inspirar-me em... Então, para além do noticiário, tinhas mais alguma rubrica? Olha, depois fui desafiada a passar para a parte da animação, lá está isto, eu às vezes chego à conclusão que o meu percurso foi tudo assim, muitas coisas foram passando e acontecendo. Às vezes ainda bem que é assim, não dá para pensar muito e eu lá me atiro às coisas. Houve um dia também em que, como é normal numa rádio local, onde não há muitos meios, alguém tinha que ir fazer um programa porque alguém tinha faltado e também me desafiaram e eu pensei, olha, está bem, vou lá então. E depois acabei por apostar mais na área da programação, de fazer o mesmo programa e deixar a informação. Mas acho que começar pela informação foi uma ótima escola e acho que ainda bem que aconteceu assim comigo, porque dá-te uma certa estaleca, como se estivesse a dizer, o facto de teres que fazer, redigir notícias, fazer reportagens, fazer entrevistas, lá está, que acabou por me dar um background que eu acho que ainda hoje é importante para aquilo E tem as mais tarefas porque estava no início a rádio, não é? Sim, sim, mas acho que me deu, sim, um background importante, sim. Então há alguma diferença, uma maior diferença que possas notar entre a rádio desses tempos e a rádio de agora? Ah, é enorme, claro. Olha, para já a rádio hoje em dia acaba por ter imagem, não é? É uma coisa que, sim, quando eu comecei, de todo, não é? Havia a televisão e havia a rádio e as pessoas da rádio nem sequer eram conhecidas na rua, por exemplo, e o que para mim era ótimo porque eu sempre fui assim meio tímida e gostava, e ainda hoje gosto de estar ali escondida no microfone e eu acho que acaba até por ser muito mais difícil passar emoções só com a voz, é um trabalho muito mais exigente, não é? As pessoas não te estão a ver, portanto, tudo o que tu queres comunicar tens que usar a voz, tens que falar de forma de fazer certas inflexões às vezes para transmitir certas emoções, não é? A televisão, a parte da imagem, ajuda a complementar. E agora já não me lembro qual era a tua pergunta, Rebe, não estava a pintar as diferenças, não é? A diferença entre antes e agora. Sim, sim. Hoje em dia, com o aparecimento da internet, com depois as redes sociais… Ajudaram muito a divulgar. Quer dizer, sim, os nossos rostos primeiro começaram por… quando surgiu a internet, as rádios passaram a ter também um site, não é? E logo aí começaram a aparecer as nossas fotografias, identificando os passos horários que cada pessoa fazia, não é? Portanto, logo aí as pessoas tiveram um primeiro contacto com a imagem de quem ouviam. Depois, com as redes sociais ainda mais, não é? Porque ali, então, aí há mesmo uma resposta imediata. Acho que podes estar a fazer um programa e tens uma reação imediata do ouvinte, no Facebook ou no Instagram, ou onde for, àquilo que acabaste de dizer. Portanto, é completamente diferente. É como uma conversa, quase. Sim, é como uma conversa. Quase. No caso das manhãs do comercial, nós filmamos muitos segmentos do programa, que depois publicamos, lá está, no site, nas redes sociais, e isso, então… Tem uma projeção… Diferente, sim, de quando comecei, quer dizer, eu passava perfeitamente despercebida, não é? Às vezes acontecia entrar numa loja e a pessoa dizer, ah, parece-me que conheço a sua voz, não estou bem a ver do quê, mas já nos conhecemos, já aqui tinha vindo, se calhar… E eu às vezes, pronto, às vezes acusava e dizia, ah, se calhar houve a rádio onde eu trabalho, mas hoje em dia é completamente diferente, porque é quase como se fôssemos pessoas da televisão, é impossível ir a qualquer lado sem que não haja pelo menos uma pessoa que diga, olha, vai ali não sei quem. Porque, de facto, as nossas caras já aparecem muito no dia a dia, não é? Das pessoas. E gosta desse tipo de atenção, não é? Por isso. Tive que me habituar a… Tive que me habituar a… Porque eu ficava assim um bocadinho avergonhada ao início, não sabia muito bem como é que havia de reagir, porque depois de tantos anos a fazer rádio sem imagem, lá está, não é? Mas isto foi tudo também muito rápido, não é? Porque a evolução nestes últimos anos de internet, de redes sociais e não sei o que, tem sido tudo muito rápido. E tive que me habituar ao facto, lá está, das pessoas passarem a reconhecer-me na rua. E eu, ao início, às vezes até brincava e dizia, opa, como é que eu vou lidar com isto? Eu que sempre quis rádio, precisamente, porque estava ali meio escondida… Mas acabo esperando por te habituar e depois persuar também as pessoas. Quer dizer, quando me abordam são sempre muito simpáticas, portanto não tenho razão de queixa, não é? Não é uma situação, se calhar se eu trabalhasse na política não ia gostar assim tanto que me reconhecessem, mas como no caso as pessoas reconhecem, mas geralmente abordam para me dar os parabéns, para fazerem algum comentário de alguma coisa que ouviram no programa. Portanto, acaba por ser uma coisa que não é assim tão difícil quanto isso de se lidar. Mas sim, tive ali um período de adaptação em que era um bocadinho estranho estar, sei lá, no supermercado e alguém, a pessoa que está atrás de Tina, fala, ai, eu ouvi esta manhã. Mas sim, acaba até por ser engraçado. Entre todos os jingles e, como é que eu posso dizer, músicas ou vídeos que vocês partilharam nas redes sociais, qual é que foi para ti o mais giro? Eu não sei se consigo escolher um, sei que lá está, nós guardamos muitas lembranças dos primeiros, das primeiras vezes em que começámos a gravar as músicas que fazíamos no programa ou alguns momentos, porque aí percebemos, acima de tudo, acho que percebemos a projeção que o programa estava a ter em termos de audiências. mas não sei se sei, assim, destacar um único momento, porque já estamos quase a fazer esta equipa nas manhãs da comercial, está quase a fazer dez anos, a fazer este horário, e já fizemos tanta coisa que é difícil eleger um momento, sim. Agora que mencionaste isso dos dez anos, gostavas de mudar de área ou em rádio é uma coisa para ficar? Eu acho que depois de, deixa-me lá fazer as contas, eu comecei muito cedo, não é? Portanto, já são quase vinte e cinco anos de carreira que eu me esqueci de celebrar, acho que como morava o ano passado e eu comecei por me esquecer. Agora as pessoas estão a fazer contas, já dizem, deixa lá ver que é nada aquela. Mas... Olha, vês, e depois tenho paragens, porque eu a esta hora já estou cansada que eu acordo muito cedo todas as manhãs e depois esqueço-me do que o que é que tu estavas a perguntar. Eu perguntei... Também te esquecer. O que é que eu perguntei? O que é que eu perguntei? O que é que eu perguntei? Não, eu tinha perguntado se... Estávamos a falar se havia momentos que eu conseguisse destacar, não é? Mas acho que já tínhamos avançado, entretanto. Não, eu disse mudar de área, se é uma coisa... Ah, mudar de área, vês? Olha, vês, isto faz muito mal que eu acordo muito cedo, não me queiras. Não, mas é normal, começamos a falar de outras coisas. Não, mudar de área eu acho que não. Eu já fiz televisão também, já apresentei um programa de música há uns anos, gostei muito da experiência. Não digo que não está já aberta a outras coisas, percebes? Mas acho que continuaria sempre a fazer rádio, porque gosto muito e é o meu meio, é onde comecei. É um meio que gosto muito e que acho que é muito importante para a vida das pessoas. Acho que a morte da rádio já chegou quase a ser anunciada, não é? Porque as pessoas achavam que a televisão ia matar a rádio, depois achavam que a internet ia matar a rádio, depois os vídeos do YouTube ia matar a rádio. Eu acho que a rádio é um bocadinho como o rock, não é? A morte já foi anunciada tantas vezes. Olha, eu acho que felizmente não, até porque a rádio foi muito inteligente a adaptar-se às diversas plataformas de comunicação que foram surgindo. Ou seja, em vez de se calhar... Limitar-se à transmissão. Sim, e ter cruzado os braços, não é? Sim, exato, e ter dito, olha, se calhar não há nada a fazer e é o nosso fim. Pelo contrário, eu acho que a rádio, as pessoas que a fazem, souberam inverter a situação e aproveitar-se até das novas formas de comunicação e das novas plataformas, precisamente para divulgar ainda mais a rádio e, no nosso caso, por exemplo, que somos o programa de rádio mais ouvido em Portugal e é toda a rádio, do resto, eu acho que nós, de facto, também soubemos aproveitar o Facebook, o YouTube, enfim, em nosso proveito também, não é? E acho que isso, pelo contrário, portanto, em vez de matar a rádio, felizmente, até acabou por lhe dar mais vida. E aproxima as pessoas da rádio. E aproxima as pessoas também, é verdade. Da oportunidade de comunicar. Nós percebemos logo isso com o e-mail, quer dizer, quando surgiu o e-mail foi logo uma forma de teres uma comunicação mais rápida com o ouvinte, em vez de estares a esperar aqui a carta, não é? Fosse para os correios e lembrar-se não sei quantos dias a chegar à rádio, porque já se comunicava assim, obviamente, ou por telefone, não é? Isso sempre aconteceu. Mas, lá está, mas passámos a ter aquela resposta imediata dos ouvintes, que é ótima. Como é que é acordar todas as manhãs e ter de ter boa disposição para alegrar as pessoas? Eu não vou mentir, porque ainda há uns tempos estávamos a conversar entre nós, estava a ser também entrevistada por uma revista e eu disse, eu não, eu quero desmistificar já isto, as pessoas que não pensem, porque às vezes as pessoas acham que porque a nossa área é entretenimento, tudo é uma alegria e o nosso trabalho é sempre uma alegria e estamos sempre muito bem e isto não custa nada a fazer. Quer dizer, e não é bem assim, é um trabalho como os outros, obviamente que se calhar é mais difícil ter um trabalho braçal, não é? Uma pessoa que trabalha de manhã à noite e que faz, sei lá, esforço físico, não sei não. Depois cada um lida com aquilo que faz à sua maneira, mas não é, não é de todo e essa é uma das dificuldades, precisamente, no caso de quem faz manhãs. É um horário muito puxado, quer dizer, eu acordo tipo cinco e meia, faço ali um bocadinho de ronha, vá um quarto para as seis e é fazer isso de segunda à sexta-feira. E como é óbvio, há dias, porque somos humanos e a nossa vida é igual a das outras pessoas, fora da rádio, não é? Não é nada assim de glamouroso, nem muito diferente, eu também ponho roupa a lavar na máquina e lavo louça, portanto isto não é nada assim de tão estranho. Ou seja, sim, temos que acordar cedo, há dias em que estás bem, outros dias em que não. No nosso caso facilita sermos muitos porque acabamos por, um não está tão bem, mas os outros compensam e puxamos uns pelos outros. Mas obviamente que é complicado e também passamos por situações em que se calhar de manhã a última coisa que te apetece é conversar com alguém. Mas lá está, é o nosso trabalho, há muito aquela velha máxima do entretenimento, que é pá, deixou-me-se de goana, acontece o que acontecer. Ou seja, mesmo que, sei lá, tenhas filhos que não te deixaram dormir à noite ou estiveste meio adoentada ou alguma coisa na vida que não te está a correr bem, e sabes que acabas por ter que ligar o microfone e obviamente estás bem. E achas que as pessoas percebem que... Eu acho que quem nos ouve diariamente, portanto aqueles ouvintes mais dedicados, mais atentos, acabam por perceber, se calhar no teu tom de voz, que um dia estás mais em baixo. Mas nós, pelo menos, enquanto Manhãs da Comercial, somos muito genuinos e somos perfeitamente capazes de abrir o microfone e dizer... Eu até gozo comigo quando não estou bem e prefiro mil vezes abrir o microfone e dizer... Ai, eu hoje estou tão... Eu hoje não vou dizer nada de jeito. Eu hoje ainda estou pior que nos outros dias porque dormi mal. Eu prefiro assumir. Obviamente nós também fazemos um formato de programa que nos permite essa honestidade, essa brincadeira, não é? Se calhar uma pessoa da informação que tenha assim um papel mais sério, obviamente não vai começar um noticiário a dizer... Ai, não dormi nada esta noite. Nós, apesar de tudo, facilita o facto de fazermos um programa muito descontraído, muito abaixo de conversa e que facilita então que sejas honesta com o teu ouvinte e que partilhes... E acho que até por isso que as pessoas se sentem em uma grande proximidade com os... Também, claro. Aliás, há muita gente que nos aborda na rua. Acontece-me imensas vezes as pessoas, por exemplo, tratarem-me por tu. E às tantas dizem, ai, Fanta, peço desculpa por estar a tratá-la por tu. E eu digo logo, não, não, não há problema. Mas o que nos dizem é muito isso, que opá, mas eu estou com vocês todos os dias. Parece que vocês vão ali comigo no carro a caminho do trabalho ou que estão mesmo ali ao lado da minha casa ou durante o dia quando estou... Por exemplo, as pessoas hoje em dia, lá está, já ouvem muito pelo computador, estão no seu trabalho, não é? Ou seja, nós estamos tão presentes na vida das pessoas, ali mesmo encostado ao ouvido, não é? É como se fosse família, quase. Como eu costumo dizer, que lá está quando as pessoas nos conhecem pessoalmente, sentem aquela liberdade de tratar por tu como se fosse um amigo ou uma amiga, não é? Já me têm dito isso, é como se tu fosses minha amiga, como se eu te conhecesse há anos. E eu não me importo nada, pelo contrário, eu até prefiro ir, porque acho que é mesmo sinal dessa proximidade que se cria e dessa amizade que o ouvindo também acaba por criar com quem, com a pessoa que ouve todos os dias, não é? Ou com as pessoas. Como é que é ser a única mulher dentro de um grupo de homens? Estão sempre a fazer-me essa pergunta. E eu acho que até começarem a fazer a pergunta, eu nem sequer pensava nisso, sabes? Eu acho que por várias coisas. Eu era um bocadinho, quando era adolescente, era um bocadinho Maria Rapaz. Não no sentido, Maria Rapaz, que às vezes associamos à miúda que só usa calças, ou ténis, ou aquele estereótipo de quem se veste assim, ou assado, não tanto por aí, mas porque tinha muitos amigos. Rapaz, sempre me deu muito bem com o sexo masculino. Sei lá, tenho um irmão mais velho, ou seja, o meu universo já era naturalmente quando fui crescer masculino. Masculino, já tinha. Depois a rádio, quando eu comecei, hoje em dia há muitas mulheres na rádio, mas quando eu comecei, nós éramos pouquíssimas, as equipas eram maioritariamente masculinas e depois havia, sei lá, no máximo duas, três mulheres. Ou seja, o meu percurso acho que me preparou, sem querer quase, mas para que eu trabalhasse com homens. Eu garanto que eu nem pensava nisso, até as pessoas me começarem a perguntar. É sempre a banda ali no meio de... E realmente vão entrando novos elementos, não é? Nós de vez em quando temos elementos que vão fazendo vá temporadas, como o Ricardo Aruz Pereira, ou agora o César Mourão. E é como eu costumo dizer, nunca vem mais uma mulher, é sempre mais um homem. Mas... Estou à vontade. Estou à vontade. Estou à vontade. Mas já eu acho que às vezes também tenho um amor um bocado masculino. Lido muito bem com o humor masculino, porque às vezes também há mulheres que não lidam, ou porque acham mais, sei lá, mais agressivo, mais... A mim não me faz confusão nenhuma. E depois estou tão à vontade com eles, e ainda bem, eles sabem que ao pé de mim não há... Comigo não há tabus e que se pode falar de tudo, que eu acabo por nem pensar nisso. É igual. Olha, estamos a chegar ao fim e vou aproveitar para fazer uma pergunta que um colega meu fez ao Vasco Palmeirinho. E sim, que também já cá esteve, não é? Sim. Portanto, é uma pergunta um bocado plagiada, mas... Sim. Vanda, o que é que diz a tua voz? Ai, como é que é a lógica do que é que diz o estrangeiro? Olha, eu espero... Eu não sei, não é? Eu espero que a minha voz transmita às pessoas alegria, boa disposição. Não, eu acho que sim, pelo menos, é o que me costumam dizer. Que a minha voz é bem disposta, que é alegre. Eu espero que continue a ser assim, porque é mais importante do que aquilo que eu sinto ao ouvir-me, porque eu não faço rádio para mim, não é? É aquilo que eu consigo transmitir às pessoas. E enquanto me disserem... A Vanda tem uma voz muito simpática, porque para mim não é tão importante se a voz é bem colocada, ou se é não sei o quê. É acima de tudo aquilo que transmite. E se as pessoas dizem, ah, eu gosto tanto de ouvi-la de manhã, porque a Vanda é bem disposta, ou é simpática, ou dá... Eu fico logo com um sorriso por ouvi-la. É a melhor coisa que me podem dizer. Portanto, espero que seja isso que a minha voz transmite. Vanda, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, eu gostei muito. Chegamos ao fim de mais um E2. Não se esqueçam de nos acompanhar no Facebook e no Youtube. Até lá!